Olá, neste vídeo tutorial vamos conhecer o banco de questões e aprender a configurar e gerenciar as categorias para melhor organizar a atividade questionar. Então, para acessar o banco de questões, vamos aqui nessa engrenagem gerenciamento do curso e vamos acessar o banco de questões. Temos aqui algumas opções de acessar o banco diretamente ou diretamente as categorias de questões, se elas já estiverem criadas, ou até mesmo importação e exportação de questões, se for o caso. Vamos então aqui acessar o banco de questões. Ao acessar o banco de questões, então eu tenho aqui os menus, então questões, categorias, importação e exportação. Veja que aqui eu tenho uma categoria padrão, que é a categoria que já é automaticamente criada em cada curso, em cada sala virtual. Então, se eu não fizer nada, automaticamente vai ficar uma única categoria chamada padrão. E aí eu posso, dentro desta categoria geral, criar as questões. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho uma questão teste, ela vai ficar aqui disponível, e aí eu poderia criar mais questões diretamente aqui. Ou então, para melhor organizar, principalmente se eu tiver mais de um questionário, ou se eu quiser usar essas categorias para depois utilizar um determinado número de questões aleatórias de uma categoria em um questionário, então o melhor é que eu organize essas categorias. Então, ao vir aqui no menu categorias, eu tenho essa categoria padrão, e aí eu vou adicionar uma categoria. Então, eu vou, por exemplo, aqui, adicionar uma categoria para o questionário 1. Posso especificar se eu quiser, mas não é obrigatório. E vou adicionar. Já está aqui a minha categoria. Agora, eu quero adicionar outra categoria, que é o questionário 2. Então, eu vou adicionar essa outra categoria. Uma possibilidade também é utilizar as categorias de questões para jogos. Então, eu posso colocar aqui jogo 1, por exemplo. E aí, eu vou ter uma diversidade de categorias e questões, posteriormente, que eu posso organizar dentro dessas categorias na minha sala virtual, para que, no momento de configurar um questionário, eu consiga acessar de forma mais prática essas questões. Então, voltando aqui para a minha página inicial do banco de questões, eu vou ter a categoria padrão e vou ter acesso às demais categorias que eu criei. Jogo 1, questionário 1, questionário 2. Eu posso selecionar qualquer uma delas para criar questões diretamente nessa determinada categoria, ou eu posso continuar criando as minhas questões aqui e depois selecionar a questão e mover essa questão, por exemplo, para uma determinada categoria. Então, veja que aqui, eu, acessando a categoria questionário 1, eu já tenho uma questão dentro dela. Voltando para essa página geral aqui, veja que eu movi essa questão aqui para a categoria questionário 1 e ela já aparece aqui. Aqui está o nosso banco de questões, as categorias organizadas e a criação de cada nova questão e, posteriormente, a associação à sua respectiva categoria vai facilitar muito no momento em que você for criar as suas atividades questionário, vai ficar muito mais fácil e mais organizada. Então, é isso e até o próximo. Tchau.